Atribulado, minha avó falava isso, o bairro é bem atribulado. Bandidos invadiam a escola, que assustavam muita gente. Há muito tempo atrás, ela era muito mal falada. Quem olha hoje nem imagina o quanto era assim. Não foi só estudar, pegar no caderno, escrever e tudo. Eu fui muito feliz lá. Esses meninos, hoje eles têm a ausência, a falta. Eles sabem que eles podem mais. É papel da educação colocá-la para ver o mundo. Tudo que eu puder fazer para poder me motivar, eu vou fazer. Que eu não posso chorar.